Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, a energia da mesa hoje é do Pedrinho da Mata. Tudo que você quiser, peça ao Pedrinho da Mata. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. O nosso tema de hoje é Digitou e apagou a mensagem várias vezes. Vou revelar pra você o nome, ou do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa que digitou e apagou uma mensagem que ia mandar pra você várias vezes, tá? Pode ser uma pessoa do seu passado, uma pessoa que você está conhecendo, uma pessoa que você está se relacionando nesse exato momento, tá bom? Ou que você quer se relacionar. Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. De 9h às 17h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá? Várias pessoas já fizeram trabalho e já tiveram êxito, pessoal. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. É de graça e é muito importante que você ajude o nosso canal. Opção número 1 é o cristal vermelho, opção número 2 é o cristal amarelo, opção número 3 é o cristal azul. Faça a sua escolha e mentalize a opção que você mais se identificar. O nosso tema é Uma pessoa digitou e apagou a mensagem várias vezes. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha. Traz pra cá a sua energia, pensa na pessoa que você quer ou que você acha que seja e vamos ver se essa pessoa é a pessoa que digitou a mensagem várias vezes. Pra você que escolheu aqui o cristal vermelho, essa pessoa que digitou essa mensagem várias vezes, essa pessoa que pensou em te mandar mensagem, é uma pessoa que hoje, o desejo dela ou dele é ter felicidade com você. É ter momentos com você de felicidade. É uma pessoa que vibra uma energia de ter um relacionamento. Essa pessoa quer ainda ter um relacionamento ou deseja ter um relacionamento. E essa pessoa, eu vejo esse ser humano acreditando muito nas possibilidades que vocês podem ter para poder ficar juntos. E essa pessoa vai agarrar essa possibilidade. Por quê? Essa pessoa está manifestando esse desejo e acredita fielmente que vai ter êxito. Pode ser uma reconciliação, pode ser até um novo amor pra maioria das pessoas. Então, esse ser humano hoje tem como objetivo entrar em contato com você para que as coisas possam fluir. E essa pessoa digitou uma mensagem e apagou. Por quê? Ficou inseguro ou insegura de mandar mensagem naquele momento. Mas sim, gente, não é falta de vontade. Essa pessoa vai se mexer, vai dar o próximo passo em direção até como objetivo se relacionar com você. O cinco de paus fala pra gente que essa pessoa aqui é um ser humano que tem conflitos. Como assim? Essa pessoa não sabe se manda ou não manda essa mensagem, se comunica ou não com você. Vive esse conflito, por quê? Tem medo de tomar o fora, tem medo que você não retribua o que ele ou ela quer, tem medo de estar passando do limite. Então, essa pessoa não sabe o que fazer. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa e tá separado, essa pessoa tem medo de levar um fora da sua parte, entendeu? Então, essa pessoa precisa de algum tipo de sinal da sua parte. E vejo que esse ser humano faz planos, tá? Pra poder se comunicar com você. E, dentro desses planos, essa pessoa tem como objetivo usar uma estratégia de conversar com você, tá? De uma forma bem honesta. Essa pessoa vem até você ou vai inventar uma desculpa pra poder ser honesto com você, ou honesta com você, revelando o que sente e o que deseja. ou vai simplesmente pedir pra alguém fazer esse elo entre vocês. Mas, fato é que essa pessoa vai se mexer. Por quê? Busca como objetivo ter o primeiro contato com você, tá? Então, essa pessoa fará isso nos próximos dias, tá? Eu vejo aqui esse ser humano com muita consciência do que quer e do que deseja. independente do que possa ter acontecido entre vocês ou o que não aconteceu, esse ser humano vai se esforçar pra ter o melhor e pra conseguir esse objetivo. O Rei de Copas fala que essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, caso você já tenha tido relacionamento com essa pessoa, essa pessoa se acha capaz de resolver a situação de vocês trazendo uma solução para um problema, tá? essa pessoa reconhecendo algum tipo de erro que fez com você e tentando corrigir pra vocês ficarem bem. Se você nunca teve nada sério com essa pessoa, é uma amizade colorida ou está querendo ficar, essa pessoa acredita que é uma boa oportunidade pra arriscar ter um relacionamento com você. Por quê? Essa pessoa entende que vocês podem formar um casal perfeito, um casal bonito, um casal bom. E essa pessoa te admira, tem desejos por você e é uma pessoa que fica sempre querendo dar o primeiro passo. Entendeu? E essa pessoa está com muita paixão, está com desejo, tem vontade de vir até você. E por isso essa pessoa escreve várias mensagens em apaga-depouço. Por quê? Insegurança. Porém, vejo que essa pessoa vai sair desse estado de insegurança, vai te trazer uma estabilidade e vem novas oportunidades pra vocês poderem ficar juntos aí. Independente da sua história, alguma coisa vai acontecer que vai aproximar vocês, tá? Eu vejo aqui esse ser humano querendo manifestar o interesse por você, querendo demonstrar isso, tá? E vejo que não demora pra isso acontecer. Essa pessoa aqui, hoje, vai criar possibilidade pra vocês terem algum momento, tá? Juntos. Ou seja, independente da sua história, essa pessoa quer vir pra sua vida, quer estar com você e vai lutar pra isso. Se você já teve relacionamento com essa pessoa, é uma reconciliação que você vai ter. Caso você nunca tenha tido nada, essa pessoa vai criar uma oportunidade pra vocês ficarem juntos, acreditando na possibilidade de vocês terem esse relacionamento. Esse ser humano anda no caminho aonde não vem tendo sorte na vida amorosa, tá? Ou essa pessoa que hoje, hoje, não está com energia tão boa. Porém, eu vejo esse ser humano acreditando que você pode ser o elo que vai fazer com que ele ou ela consiga os objetivos na área amorosa. Então, se você está conhecendo alguém ou está se envolvendo com alguém e está no início, essa pessoa vê em você uma grande oportunidade de ter um relacionamento sério. Mesmo que seja uma amizade colorida, mesmo que vocês estejam apenas ficando. E essa pessoa com esse pensamento acredita muito na possibilidade que vocês vão dar certo. Se você já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa quer voltar pra sua vida por quê? Aonde está nada está dando certo, essa pessoa não consegue esquecer você, por isso esse ser humano está tentando se comunicar com você, tá? Só que não sabe qual vai ser a sua reação e por isso fica inseguro ou insegura. Mas vejo sim essa situação se resolvendo, logicamente, pra quem tem fé. Quem não tem fé fica sem nada, entendeu, gente? Se você não acredita que você vai ter solução, como os guias podem trabalhar pra te ajudar, né? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você a tiragem. É apenas uma leitura com várias energias, tá? Pode combinar ou não com você. Então adapte a sua realidade. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, pessoal, vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira letra do cristal vermelho, a letra M. Segunda letra temos a letra O. Terceira letra a letra L, do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra temos uma letra D. Quinta letra a letra Z. E a sexta e última letra a letra B. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que digitou uma mensagem e apagou várias vezes, pessoal. Você está mexendo com a cabeça desse ser humano. Pessoal, participe da nossa promoção onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21 98 655 6776. Está na tela do vídeo. Resposta dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas de segunda a sábado. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ok? Meu site ciganoygor.com.br Dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações poderosas, pessoal. Orações que vão te ajudar mesmo, tá? Muitas pessoas fazem e funcionam. Por isso que eu indico aqui, tá? Às vezes você não tem dinheiro para pagar um trabalho? Faz isso que dá certo. Faz isso que você vai ter a sua solução aí, tá? Então, não dá mole. Participa que vale muito a pena. E, para você agora que escolheu o cristal da cor dourada. Alguém digitou uma mensagem várias vezes, pessoal. Várias vezes essa pessoa digitou, essa pessoa ia te mandar, aí depois apagou a mensagem. Essa pessoa está querendo se comunicar com você. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia do pedrinho da mata na sua vida, esse irê maravilhoso que pode te ajudar. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante, você ajuda o nosso crescimento. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, essa pessoa que apagou a mensagem, digitou e apagou várias vezes, é uma pessoa que hoje, a vida dessa pessoa necessita de uma renovação, tá? E essa pessoa tem desejos de se comunicar com você porque acredita que você quer o mesmo, que você quer sentar e conversar para resolver alguma questão de vocês. Então, com esse pensamento de ter uma conversa com você, essa pessoa está querendo marcar, está querendo conversar com você. Só que tem gente aqui que não se fala há muito tempo. Tem gente aqui que se conheceu agora, está se falando e a tendência é que as coisas possam fluir. Só que essa pessoa quer sentar e conversar com você, quer agir com honestidade para que vocês possam ter algum tipo de relacionamento novamente ou iniciar algum tipo de relacionamento. Só que esse ser humano não acredita que depois dessa conversa as coisas podem melhorar e podem ser mais facilitadas para que vocês tenham um relacionamento. Então, acreditando nisso, essa pessoa vai agir com honestidade, tá? Essa pessoa vai falar para você que vai ter que fazer uma escolha ou que fez uma escolha e vai querer saber a sua opinião para poder tomar essa decisão, caso tenha que fazer essa escolha. Esse ser humano aqui vai tomar uma decisão que vai beneficiar o relacionamento de vocês, tá? Então, se essa pessoa falar para você que quer conversar com você, essa pessoa está sendo verdadeira, tá? Essa pessoa realmente quer resolver uma questão entre vocês para poder dar um passo aonde vocês vão colher algum tipo de fruto, tá? E essa pessoa não demora, pessoal, a fazer isso. Eu vejo essa pessoa com essa necessidade de tomar essa decisão e por isso que está criando essa comunicação com você. Bom, muitos de vocês estão conhecendo essa pessoa agora, outras, tá? Já tiveram até algum tipo de relacionamento, porém, pessoal, a maioria das energias aqui é para quem já teve relacionamento, tá? E vai fluir, pessoal. vem estabilidade, vem segurança, vem momentos melhores entre vocês depois de uma conversa. Depois que vocês tiverem essa conversa, é uma conversa franca. E essa conversa vai ser uma conversa libertadora para vocês. Tanto que esse ser humano está inquieto ou inquieta, querendo e desejando ter essa conversa com você. por isso que fica digitando, apagando as mensagens, a ansiedade é muito grande e faz com que essa pessoa pense logo em se comunicar com você. A Dama de Ouros fala, gente, que essa pessoa pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas essa pessoa vai sim, gente, usar clareza mental para demonstrar a paixão que tem por você, o desejo que tem por você, mostrar que vocês podem sim dar uma continuidade na vida amorosa de vocês e essa pessoa vai lutar para fazer com que você aceite, tá? E isso não demora. O Rei de Paus fala de um convite. Essa mensagem que essa pessoa vai mandar para você vem através de um convite também, vem com o propósito de um convite. Nesse convite vai ter uma conversa e vocês vão sair e ali eu vejo vocês conseguindo normalizar a situação de vocês e as coisas realmente começando a acontecer. Para algumas pessoas depois de muito tempo, para outras pessoas nem tanto tempo assim. Mas fato é que depois dessa conversa também, dessa mensagem que vai chegar, a sua vida vai dar uma equilibrada boa na área amorosa. Vem declaração de amor, vem aí mensagens positivas, vem essa comunicação aonde vai vir momentos que vocês vão ficar se sentindo muito apaixonada, muito apaixonado pelo gesto que essa pessoa vai fazer para poder demonstrar o que sente e o que deseja. Fato é que vocês viverão momentos de sedução, de prazer. Para algumas pessoas é com alguém que você terminou ou alguém que se afastou de você. para outras pessoas, essa pessoa que você está conhecendo acabou de se separar de alguém, por isso vai mergulhar profundamente no relacionamento com você porque vê um momento muito favorável para vocês ficarem juntos. Bem forte essa tiragem, né pessoal? O Pedrinho da Mata traz esse recado aí de uma forma bem honesta, de uma forma bem clara. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. caso a letra não combine não quer dizer que não seja para você, tá pessoal? É apenas uma tiragem para várias pessoas, ok? Mas a letra é apenas para atingir o máximo de pessoas possíveis. Bom, primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa é a letra K. Segunda letra, a letra N. Terceira letra, temos a letra C. Quarta letra, temos a letra R. Quinta letra, a letra F. Sexta e última letra de hoje, a letra U. Quem gostou, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva e acredite, coloque três vezes o número sete que o Pedrinho da Mata vai te ajudar a ter o seu amor de volta ou viver o seu grande amor. Eu acredito. Se você acredita, também deixe seu like em forma de gratidão e se inscreva no canal. Pessoal, participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 21-98-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez o trabalho, resultados aí comprovados, tá bom? E meu site é o ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo. O site tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias poderosas, tá? Pra você que não pode pagar o trabalho, pra você que é desesperado ou desesperada, tem muito banho de descarrego bom lá no site, ok? Cristal da cor azul. Alguém digitou e apagou uma mensagem várias vezes, tá? Vou revelar pra vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Quem gosta do Pedrinho da Mata? Quem conhece o Pedrinho da Mata aí? Coloque nos comentários. Pessoal do Cristal Azul, começamos aqui com o Sergi Paus. Sergi Paus fala que essa pessoa que digitou a mensagem e apagou várias vezes é uma pessoa que se afastou de você pela mente. Como assim? Pra você que estava conhecendo alguém e do nada a pessoa sumiu. Se afastou pela mente. Não foi por falta de vontade de dar uma oportunidade pra vocês viverem o relacionamento. Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa e acabou, você foi casado ou casada, namorou, essa pessoa aqui se afastou de você gostando de você. Agiu sem pensar, tá? Se arrepende muito por ter feito isso. E eu vejo essa pessoa hoje trazendo boas notícias pra você, se movimentando, trazendo triunfo, trazendo uma notícia favorável. Essa pessoa hoje está de bem com a vida, está de bem com ele ou com ela mesma e como realização pessoal quer voltar pros seus caminhos e vai lutar pra te conquistar. Te deseja, acredita que você também deseje ele ou ela ainda, tem a vontade de equilibrar as coisas, tá? Essa pessoa hoje tem medo de te perder, tem medo de perder a oportunidade ou tem medo de te perder de vez. Por isso, pensa assim em te mandar mensagem para que vocês possam tentar a correção da situação de vocês. Essa pessoa hoje está com disposição definitiva pra poder resolver essa situação. Esse ser humano hoje está bem confiante, tá? Que você vai dar uma oportunidade pra vocês terem uma relação, entendeu? Essa pessoa pra quem não está se falando, essa pessoa vai voltar pros seus caminhos, vai acabar com o bloqueio. Pra você que estava investindo numa pessoa, a pessoa do lado assumiu, essa pessoa vai voltar pros seus caminhos. Pensa em te mandar uma mensagem, te explicando o que aconteceu, dando uma certa satisfação, tá? E pra poder criar algum tipo de oportunidade pra vocês conversarem. Essa pessoa está bem diferente, essa pessoa passou por mudança, essa pessoa hoje sabe o que quer e o que deseja. Esse ser humano vai se aventurar, vai criar uma oportunidade pra vocês terem sim uma conversa e vem aí uma demonstração de arrependimento por alguma coisa que te fez. Pra você que teve relacionamento, se a pessoa errou com você de alguma forma, tá arrependido e vai te falar isso. Pra você que estava conhecendo uma pessoa, a pessoa sumiu do nada, se a pessoa está arrependida ou arrependida e quer corrigir isso, vai te falar também isso. Vai te fazer um convite pra vocês saírem, se a pessoa tem essa vontade de te chamar pra sair. O intuito é pra tomar iniciativa, pra demonstrar desejo, pra demonstrar o equilíbrio, pra tentar recuperar a situação de vocês, tá? Essa pessoa pensa demais em você. Pra muitos de vocês é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa tá mais madura, mais maduro. E vai ter declaração, tá gente? Essa pessoa vem, vem com demonstração de carinho, demonstração de amor. Essa pessoa vai se aproximar de você e vai digitar a mensagem e não vai ficar pagando mais, tá? Vai tomar coragem pra tomar iniciativa, é o que está sendo falado aqui. Nessa mensagem que essa pessoa vai te mandar, vai vir aí convite pra sair, demonstração de carinho, demonstração de amor. O Dois de Copas fala que é um ser humano, pra quem já teve relacionamento, que é uma reconciliação, que é botar uma aliança no seu dedo, novamente. E pra você que está conhecendo alguém, essa pessoa quer ter um relacionamento com você. Esse ser humano aqui hoje entende que o impulso amoroso que ele ou ela tem por você vai fazer com que você se decida. Então, essa pessoa quer demonstrar isso pra você. Porque esse ser humano acredita que se demonstrar o que sente, o que quer, você vai colaborar, você vai ceder também, para que vocês possam ter o momento de vocês. tiragem forte, tiragem direta, sem enrolação. Pedrinho da Mata quando quer falar, ele fala rápido mesmo, ele manda o recado rápido. E eu vou revelar pra você as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se inscreve no canal, deixe o seu like e ative o sininho que é importante pra gente. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que digitou e apagou a mensagem várias vezes. Primeira letra, temos a letra S, tá pessoal? A segunda letra, temos a letra P, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Terceira letra, a letra J, quarta letra, a letra I, quinta letra, a letra W, e a sexta e última letra de hoje. Do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa é a letra X, pessoal. Se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. É uma tiragem pra várias pessoas, então adapte a sua realidade. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar, ative a energia do Pedrinho da Mata na sua vida. Gratidão a todos, eu sou o Sigano Igor. Obrigado.